A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, vai ser agora. Espera aí, maldito! Chegou a tua hora! Ah, que que é isso? Oh, peãozinho de merda! Não tá satisfeito, não? Voltou pra morrer? Eu é que vou acabar com a tua raça, maldito! Baixa essa sacanha, moleque! Corta lá pra tua bruaca! Não tenho bruaca! Eu tenho mulher! Eu tô lhe dando uma oportunidade pra você sair daqui em paz, seu peãozinho de merda! Depois que você tiver virado comida de piranha, elas não deixam rastro, lembra? Eu fiz pouco. Eu devia ter acabado com a tua raça lá naquela tapeira! Esse foi teu erro, né? Não se faz isso com um homem! Cuidado, Asid! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.